Saudações, alunos! Estou eu aqui na beira da piscina, aproveitando o nosso intervalo entre Natal e Ano Novo e vocês me perturbando para gravar a aula para vocês. Então, vamos lá! Hoje a gente vai falar rapidamente sobre o sistema endócrino. Então, os hormônios. Eu gosto de fazer a analogia que se o corpo fosse uma orquestra, o corpo de qualquer animal, não estamos falando só de humanos, mas se o corpo fosse uma orquestra, os hormônios certamente seriam o maestro dessa orquestra. Então, principalmente através dos hormônios, que a integração entre todos os órgãos e sistemas desse corpo vão conversar e vão se interagir de forma que funcionem de maneira adequada, mantendo a homeostase, que é aquele nosso conceito central da disciplina. Bom, para que fazer uma regulação hormonal? Então, como a gente viu, a homeostase é o equilíbrio da vida. Esse equilíbrio dinâmico da fisiologia, ele precisa que os sistemas interajam entre si para que tudo funcione normalmente. Quem faz a regulação desses mecanismos aí é o sistema endócrino, são os hormônios. Então, é por isso que o sistema endócrino é, com certeza, a aula mais importante do semestre. Bom, e o que vem a ser um hormônio? O hormônio, então, é um mensageiro, é um produto químico produzido em uma determinada glândula do corpo. Esse órgão, essa glândula, pode ter uma função exclusivamente endócrina ou pode ter algumas outras funções. A gente sabe, por exemplo, que o intestino é o produtor de hormônio, O pâncreas, além de produzir enzimas digestivas, é um produtor de hormônio, tá? E, além disso, tem outros órgãos com função exclusivamente endócrina. Esse hormônio vai ser transportado pelo sangue, possivelmente até desde o cérebro até o dedão do pé, tá? Então, distâncias bastante longas dentro do corpo e vai atuar lá no final, num órgão-alvo, num tecido-alvo, que vai responder à ação daquele hormônio, tá? Bom, com relação à regulação, uma das coisas mais interessantes dos hormônios é que eles são capazes de se regular. Então, digamos que você tenha o sistema mais simples que a gente pode ter é a percepção de um determinado estímulo pelo organismo, que vai afetar diretamente uma glândula endócrina, que vai jogar hormônios no sangue, atingir o órgão-alvo. Esse órgão-alvo vai produzir uma resposta que inibe a percepção do estímulo. Alternativamente, nós podemos ter um estímulo atingindo um órgão sensorial, vamos pensar, por exemplo, a luz atingindo o olho de um animal que hiberna, de um urso, tá? De um esquilo. Esse neurônio sensorial chega num centro integrador, ali no cérebro, produz um determinado hormônio que vai atingir um órgão-alvo e vai coordenar, por exemplo, o acúmulo de gordura no corpo desse esquilo, de forma que ele consiga hibernar. À medida que ele começa a acumular gordura, essa resposta de acúmulo de gordura inibe a percepção de estímulos sensoriais aqui, da duração do dia, por exemplo, no caso do esquilo. Então, você percebe que aqui já tem um nível de controle a mais do que no sistema mais simples. Isso pode desligar determinados mecanismos e controlar melhor a ação hormonal. Num segundo nível, um sistema de segunda ordem, o estímulo acerta o órgão sensorial, que afeta o cérebro, que atinge uma glândula endocrina que vai para o sistema circulatório e atinge um órgão-alvo. Você já tem, olha aqui, um, dois níveis diferentes de controle desse mecanismo. E, por último, você tem processos bem mais complexos, vias de controle de efeitos, com três níveis de correção e de regulação, e com dois hormônios atuantes. É o caso aqui, por exemplo, das glândulas, das glândulas, dos hormônios relacionados à reprodução, que você tem uma glândula endocrina ali na hipófise, por exemplo, e outra glândula endocrina no nível do testículo, do ovário. Então, é uma regulação muito mais fina do funcionamento desse sistema hormonal. Bom, para a gente conhecer um pouquinho dos principais hormônios, eu não vou me deter muito nessa tabela, porque ela vai se transformar numa atividade extra, que eu vou passar para vocês logo mais. Mas nós temos aqui uma grande diversidade de glândulas produtoras de hormônio. Os hormônios que elas produzem, em alguns casos, inclusive, mais de um hormônio, produzido pela mesma glândula. A natureza desse hormônio, essa natureza vai ser muito importante, porque tem a ver com o processo de interação com o órgão-alvo. Se é um hormônio, por exemplo, com base em... Deixa eu tentar achar um aqui. Bom, no próximo slide vai ter. Se é um hormônio com base em esteroide, esse hormônio não depende de um transportador de membrana, já que ele é lipídico, é o caso de testosterona, estrógeno, é o caso de cortisol, que tem a ver... Então, tem uma constituição gordurosa e que atravessa a membrana lipídica da célula. Nos outros casos, provavelmente, você precisa de um transportador de membrana, de um receptor de membrana para ele funcionar. E aí, por último, a gente tem o efeito que cada um desses hormônios causa no organismo. Tenham em mente que aqui está uma visão muito, muito simplificada, tá? Tem muito mais hormônio do que isso, e cada hormônio desse tem funções muito mais diversas do que as simplesmente que estão sendo apresentadas aqui. Bom, com relação aos eixos hormonais, eu falava para vocês daqueles vários níveis com vários órgãos endócrino, trabalhando em equipe, né? Então, você tem, por exemplo, o hipotálamo lá no meio do cérebro, afetando a hipófise ou pituitária, tá? Aqui, no caso, a hipófise anterior, que vai produzir dois tipos de hormônio. Esse é um eixo hipotálamo, hipófise gonadal. Vai produzir o hormônio luteinizante ou o hormônio folículo estimulante. Aqui, no caso, é um macho, né? Um animal macho. Esses dois hormônios vão atuar sobre os testículos para estimular a produção de gametas e para também estimular a produção de testosterona, que vai ter uma série de efeitos comportamentais, uma série de efeitos metabólicos, como um todo. Por exemplo, desenvolver pelos faciais, pelos corporais, agressividade, propensão sexual mais acentuada, uma série de efeitos aí derivados da ação da testosterona. E a própria testosterona age de volta em cima da hipófise e em cima do hipotálamo para inibir a produção. No hipotálamo de hormônio liberador de gonadotrofina e na hipófise do FSH e do LH. Outro eixo bastante importante, bastante conhecido, é o eixo do estresse, que é hipotálamo, hipófise, adrenal. Então, o hipotálamo vai produzir o CRH. Esse CRH vai estimular a produção de ACTH na pituitária anterior, na hipófise anterior. E esse hormônio vai atuar em cima das glândulas adrenais, lá no rim, para produzir cortisol ou adrenalina, dependendo do caso, que vai ter uma série de efeitos metabólicos para preparar o animal, por exemplo, ou o humano, pode ser também, para situações de estresse, por exemplo, a presença de um predador, por exemplo, disputas hierárquicas no trabalho, uma série de coisas. E aí o estresse se manifesta por conta da ação desse eixo aqui. O último caso que a gente vai ouvir aqui é o hipotálamo, hipófise, tireoide. Esse eixo está muito relacionado com o metabolismo e a construção orgânica do corpo. A tireoide, os hormônios da tireoide estão muito relacionados com produção de... liberação de energia para as atividades diárias. Então, tem uma série de pessoas, vocês podem conhecer gente aí com hipo ou hipertireoidismo. O hipotireoidismo, em geral, está relacionado com obesidade, com baixos níveis de energia, enquanto o hipertireoidismo está relacionado com hiperatividade, às vezes até agressividade. E também é um eixo hormonal com alguns níveis de controle aí, pelo menos três glândulas atuando. Tudo bem, gente? Era mais ou menos isso que eu precisava apresentar sobre hormônio para vocês. Eu vou mandar também uma atividade extra para vocês treinarem um pouco o reconhecimento dos diferentes hormônios e dos efeitos, órgãos produtores e os efeitos dele. Por hoje é isso. Obrigado e não deixem de assistir aos vídeos e fazer as atividades que a gente retoma com a avaliação assim que voltar às aulas.